A vontade de Deus é outro elemento de assese que ajuda muito a gente a... É o dom de si. O dom de si é fazer a vontade de Deus. Santo Agostinho dizia, Toda a minha conversão consistiu nisso, não querer o que antes queria e querer o que tu queres. Então, Santo Agostinho, no livro de As Confissões, o que foi a minha conversão? Foi dizer para Deus, não quero mais o que eu quero. E agora eu quero o que o Senhor quer. Ou seja, converter é fazer a vontade de Deus. E aí o grande Santo Afonso de Ligório, que é o fundador da congregação dos Padres Redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia, Para você chegar à santidade, você precisa de duas coisas. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Simples, não é? Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer é viver os mandamentos, viver o que a Igreja ensina, fazer o que Deus quer. E querer o que Deus faz é aceitar a acese passiva. Aquilo que nos atinge de sofrimento, que a gente não consegue se libertar. Deus não quer que eu seja masoquista. Ah, eu vou procurar o sofrimento, se eu tiver sofrimento, eu não vou. Eu não vou, não. Vai ao médico, vai tratar, vai buscar remédio, vai tudo o que precisa. Agora, às vezes não adianta, né? Às vezes você faz, não tem jeito. Já fui em tudo que é médico, não é remédio. Então, aceita o que Deus quer. O que Deus permite. Não é o que Deus manda de ir. Aceita. Então, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Aí, Santo Agostinho ainda diz assim, eu coloco muito aqui as coisas dos santos, porque os santos são os santos, né? Os santos são os campeões, né? Ninguém é belo e como eles, né? Santo Agostinho, O primeiro vício da alma racional é a vontade de fazer o que proíbe a suprema e íntima verdade. Ou seja, é não fazer a vontade de Deus. O primeiro vício da alma racional, né? É a vontade de fazer o que proíbe a suprema e íntima verdade. Ou seja, o que proíbe Deus. E ainda dizia, quando fazemos a vontade de Deus, faz-se a vontade de Deus em nós. Quando a gente faz a vontade de Deus, então, a vontade de Deus se realiza na vida da gente, né? Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Mas, quando a gente diz para Deus, eu quero fazer a tua vontade e luto para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus dá a nós a paz, alegria, tranquilidade, né? É isso tudo que é espiritualidade, é isso tudo que é a acese, ativa e passiva. Eu sei que isso é um capítulo da teologia. É a teologia da santificação. Mas, se nós queremos viver realmente essa santificação, a gente tem que pensar nessas coisas.